Quem não gostaria de começar 2018 saindo do vermelho? Esse é o plano de seu Percival. Ele é servidor público e precisava pagar o IPTU, que estava atrasado. 2018 é vida nova, né? Botar as contas em dias e só alegria. O Marco foi quem deu uma mãozinha para o seu Percival conseguir quitar tudo. De R$ 781,00 o valor caiu para R$ 573,00, sem multas e juros, o que facilita a negociação. A negociação começou em agosto, né? Então, de lá para cá, já foi muita gente que veio procurando a Prefeitura para poder negociar os débitos para começar o ano que vem certinho. Negociação que tem conseguido diminuir a inadimplência com o mutirão da Prefeitura de Goiânia, que tem percorrido vários bairros ao longo dos meses. E os serviços vão além de pagar as contas. Para Genesi, era a oportunidade que faltava para resolver um problema que sairia caro se não fosse assim. Ela e o Luciano ficaram casados por um ano. A vida juntos não deu muito certo e agora buscaram a Defensoria para conseguir a separação. Porque eu desempregada e ele também. Então, precisamos de fazer esse divórcio. Não tinham condições de pagar. Aí eu procurei o fora e eles me encaminharam para cá. Facilita bastante porque, assim, é igual com a pessoa, igual a gente está sem trabalho, nada. Então, a Defensoria facilita demais. Todos os órgãos da Prefeitura num só lugar. Para o prefeito, mutirão sempre foi algo presente em suas gestões. Como ele mesmo diz, um remédio antigo para problemas bem atuais. Foi uma coisa que demonstrou à sociedade que, quando as pessoas se dão as mãos para atender um objetivo, se torna tudo muito mais fácil do que obedecendo a uma burocracia. Apadrinhamento afetivo. Um projeto bacana que a Severiana estava doida para conhecer. Saber como eu posso ajudar uma criança, eu acho que é uma troca também, né? Porque eu acho que uma criança dessa também tem algo a lhe oferecer. O mesmo exemplo bacana vem de um outro projeto social. O que leva idosos e dependentes químicos em tratamento a cultivar hortas. Elas não fazem parte de um projeto específico, mas estão aqui. E são a parte fundamental de um tipo de trabalho que, se não for feito com excelência, eu, você, nós, teremos muita dor de cabeça. A limpeza da cidade. E eu faço questão de mostrar o quanto esses profissionais são importantes. Se não tiver o trabalho do garim, o que acontece, irmã? A cidade fica suja. E aí, colega? Fica imunda. É tanta variedade de coisa aqui nesse mutirão. Quer ver? Ou melhor, quer ouvir? Olha aí a Severiana. Ela que sonha em adotar um filho, é professora de música e acaba sendo mãe desses veteranos da vida. Não tem idade, Silvia. Esse povo não tem idade. Eu tenho alunos aqui que são mais jovens que eu. Eu tenho alunos aqui que têm 80 anos que eu não sabia. Eu achava que eles tinham 70, 65. A música transforma. A música transforma. Ser idoso não é aquela pessoa que tem que ficar quieta, sem nenhuma atividade. E através da música, através de outras atividades, através das políticas públicas que nós estamos desenvolvendo, nós vamos fazer com que todos, pessoa humana, têm direitos e deveres iguais. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, uma noite de Natal royal.